Música Galera, bem-vindos, bem-vindos a mais uma sugestão de games aqui do Adrena. Eu sou o Diego Kerber e estou acompanhado por... João Ganho. E a gente está agora com uma tela preta na nossa frente. Está cargando? Está cargando. Está lutando para abrir o jogo. Força Switch. Põe todo o seu poder de processamento. Aí, apareceu algo. Galera, este game... Deixa eu entrar no menu onde eu... Aí, troco. Este game que eu vou mostrar para vocês é Death Squared. É um dos games mais populares do Switch. Nesses tempos, estava dando uma olhada na loja. Também está disponível para Playstation, para Xbox, para Android, para iOS, para... Meio que qualquer coisa. Só no tempo vídeo, eu acho. Sei lá. Porque, né? Nessa altura. Ele tem um senso de humor meio portal em alguns momentos. Um cocôzinho na cabeça. E a graça dele é... Você pode jogar sozinho para fazer as coisas. Mas a graça é vir no party aqui. Vamos jogar aí o Sr. Gun. Eu sou o Gordinho. Ah, nós estamos para jogar para 4, será? Vamos pegar uma do meio aqui. Qualquer coisa a gente pode jogar com os 4. Porque ele não é um jogo... Esse é um jogo quebra-cabeça bobalhão para jogar com os amigos. E não pede muito reflexo. Mas pede um pouco de planejamento. Ok. Ok. É, a gente tem... Deixa eu ver com quantos eu estou controlando. Eu estou controlando. Ah, eu sou o amarelo e o verde. A gente já perdeu. O que você fez? Pera. Eu sou o... Ah, tem que segurar. Ah... Agora eu entendi o que eu sou. Eu sou o azul e o vermelho. Ah... Tá, não pode cair do negócio. Não pode cair do negócio. O laser... Não pode... De outra cor te mata. Hum... E esses blocos? Acho que a gente consegue empurrar eles para proteger coisas. Tipo, o proteger... Ah, protege do laser, ó. É, mas eu já não passo. Eu... Não, eu sei, mas... Ah, eu vou para aqui daí, então. Isso, ó. Vou fazer uma passagem. Ah, eu sou o laser. Vou um bloco na frente daquele laser. Eu vou aqui... Ui, pera. Aqui foi. Pô, está mandando eu tranqueio o carinho vermelho lá. Ah, não. Vim para aqui, ó. Ô, Léo. Aqui eu já resolvi um lado. São de gente. Não, incrível, cara. Pera, pera. Vai dar ruim, Sérgio. Desculpa. Pera... Calma. Pera. E se eu for por cima... Pronto, deu. Deu já, né? Resolvido. Uhul. É um jogo simples de entender, pelo visto. É, a mecânica dele não é difícil. Ele só é uma... É que, assim, como nós estamos jogando em dois, ele até está um pouquinho mais controlado a coisa. Mas quando você tem quatro pessoas se mexendo na tela, e em vez de um esperar o outro... Ah, e não é sempre o bagulho do laser. Achei que o laser... Não, cada vez ele vai introduzir alguma coisa diferente. Ah, e quando mexe, o bloco mexe junto. Ó, o azul está mexendo no bloco azul ali. Deixa eu ver se eu mexo... Ué, o que que eu vi? Assim que o vermelho pisa no bloco amarelo... Agora eu não vi o que aconteceu. Vamos ver aqui. Assim que o vermelho pisa naquilo, surge uns espinhos. Ah, você me matou. Então você tem que subir com o amarelo. Sobe o amarelo. Ó. Viu? Tá. Mas deixa eu passar pra cá. Aí você passa pra lá. Tá. Pera. Opa. E aí se o verde vier aqui, surge espinho. O verde tem que sair do caminho do amarelo primeiro. Tá. Aí o amarelo... Olha a cara do azul esfregando enquanto ele esculpa o amarelo aqui. Aí o verde vai vir aqui. Deu. Pera que... Não, o azul ferrou. Tá, então deixa eu tirar... Não, o amarelo vai ter que mover o bloco amarelo. Eu sei, eu sei. Calma. Primeiro o verde tem que sair do caminho. Agora o verde encosta o azul, tá? Calma, calma. Opa, opa. Vai. Tá, aí vai. Acho que até você vai me... É, você vai me deslizar pro lado. Vai, caraca. Pera, aí eu... Ui, quase errubei o azul. Fica aí. Quase errubei o azul. Tá, aí é contigo agora. Agora deu. Deu. Deu, deu. Ele lembra um pouco o portal, por causa, né, de ser puzzle e por causa de quando você joga a campanha sozinho, tem vozes conversando e as falas lembram um pouco a vibe do portal. O senso de... Resolvi já. Mais ou menos. E o azul e o fio onde? Ah, se vira aí, mano. A minha parte eu fiz. Tá, pera, o que que liga, o que que morre aí? Não, pera. Tem que ter um jeito. Não tem como a gente fazer um caminho pra ele? Tem, eu acho que é isso, mas tipo... Mas só tem duas velocidades. Ali, 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 pera. Isso. Beleza. Tinha o bloco verde ali. Tá, tira o bloco do verde. Tira o bloco do verde. Aí agora eu vou andar com o amarelo. Vai, amarelo! Aí, pera, que o vermelho eu tenho que tirar o bloco... Deixa eu tirar aqui, porque eu tenho certeza que vai ejetar ele pra fora. É, ele ia ejetar ele pra fora. Mas deixa eu testar uma coisa. Será que um pulo o outro e o outro vai? Tipo assim. Não, pera. Aqui. É, não. É, foi exatamente o que eu achei que ia acontecer. Vem pra cá. Não, é você quem vem pra cá. Ah, é. Tá aqui. Aí você vem aqui. Valeu aqui. Isso. Aí eu saio. Aí você sai, é que ele vai ali. Aí ele vem aqui de boa, felizão. E mata todo mundo. Beleza. Pra que que você sabia que ia acontecer? Não, eu acho... Eu suspeitei. Mas eu quis, sei lá, ter certeza. Não sei. Tá, o azul vai pra lá. Você sabia que ia acontecer, mano? Eu suspeitei. Eu não tinha certeza. Tá, o azul vem aqui. Fica aí. Fica aí. Você pegou. Não, fica lá, mano. Eu vou terminar. Por que você tá me jogando? Eu não sei. É engraçado que o Diego é péssimo no jogo que ele mesmo trouxe. É que esses carinhas cubísticos são muito gordos. Cara, fica parado ali. Tá, tá. Beleza, vai. Porque, ó, agora a plataforma tá aqui. Não se mexe. Tá ali, tá ali, tá ali. Aí o amaranhinho fenômeno apareceu dele. Ah, ele desceu ali. E agora eu errei. Agora eu admito que eu errei. Vem aqui com o azul, ó. Fica nesse quadrado com o azul. Tá. Você viu que o jogo todo é construído pra isso ficar acontecendo constantemente? Sim, sim. Tipo, sempre tem uma armadilha... Não, mas pô, mano. Mas tu não tá colaborando também, não é normal aí? Não tá colaborando. Calma, calma. Cuidado. Tá, tô aqui, hein? Beleza. Aí vem ali. Aí fica naquele quadradinho ali. Tá, mas dava errado em alguma coisa. Dá uma mandadinha. Aqui? Isso, vai pra direita. Direita aqui. Isso, fica aí. Fica aí. Só fica aí. Aqui deu. Aqui deu. Tá. Aqui deu. Agora é contigo. Pode ficar à vontade. Não, tem um problema. Como é que eu vou chegar lá? Não importa. Não, aperta o azul e vê o que acontece. Porque, tipo, serve pra alguma coisa se apertar esse botão. Ah, tá. O que eu gosto muito da construção da fase é quem pensou queria muito avarar com as outras pessoas e ele constantemente tem aquela pisadinha que vai matar alguém que tá fora do lugar. Sim, né? Ou empurra a pessoa. É. Tá, aqui. Até aqui, so far so good, né? So far. Ô, ô. Nossa, vem lá, sapão. Hum, que sapão. E aqui ele faz isso aqui. Tá. Massa. Deixa eu... Tem que vir. Ah, ali ele bloqueia. Tá. Aí eu acho que vem o último da fila. Amarelo. Amarelo. O tutu. Vermelho já vem no grau. É. Por que que ele caiu? A cor dele é o único que não acerta ele. Entendeu? Ah, ele passa. Ele passa. Tá, entendi. Isso eu não entendi. Ah, eu confundi os botões. Para, 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 para. Parei. Eu esqueci qual que eu sou. Eu sou vermelho. Aí vem o azul. Isso. Aí, beleza. Eu não vi que tinha um vão ali. Tem. Tem só para isso. Esse jogo é milimetricamente criado para isso acontecer. É só eu. Tá. Beleza. Aí vai você. Mas o controle aqui também é o switch zero, né? Deixa eu ver. O controle do switch é a beleza. Deixa eu tirar aqui o strap. Mas você tirou o strap e pode ser que você derrube ele agora. Pode ser que eu derrube ele agora. Vamos ver perigosamente. Vai o verde. Pode ir o azul. Agora vai o amarelo. Ah, é o amarelo. Daí pode ir o vermelho. Não, não. Eu te empurrei. É, realmente é... É, o espaço é complicado. Tá. Agora vai o vermelho. O cabeça do jacaré. Isso. Já caiu, não. Vai, cocôzinho. Cocôzinho. Sapo. Sapão, sapão. Agora pode ir lá o cogumelo. Calma. O toad. O toad. Trademark. O toad. Trademark. Aí o tubarãozinho. Fica de boa. Deixa eu te dar algum espaço, tá? Vai. Pera, fica de boa. Tá. Tá, não. Mas pera. Deixa eu ficar em cima do azul. Agora, o azul tem que apertar o botão dele. Tá, peraí. O que que acontece com o vermelho? Ele aperta e vai pra lá. Então, volta. Sai daí rapidinho. Tá. Não anda com o azul ainda. Controle errado. Tá, é o amarelo primeiro. Amarelo? Tá meio bagunça. Parece que a gente tá indo com a vez pior. Sim. Primeira vez a gente também. Tá, foi o verde. Verde. Vai o amarelo de novo. Aí, o amarelo vai ficar em cima da plataforma. Vermelha. Que seja. Aí, aperta o botão vermelho. Tá, aqui que ele vai apertar lá. Aí, eu venho aqui e ele vai ficar aqui. Oh, shit. Aí, eu vou ter que descobrir o padrão que vai levar todo mundo. É, não. O azul também. Não, não, não. O verde pode vir também já. Eu sei, mas calma. Deixa eu pensar um pouco. Sai do botão. Desculpa. Pisa numa das plataformas que pode. Não, no cubinho mesmo. Ah, no cubinho. Escolhe um dos seus e pisa no cubinho. Beleza. Amarelo não, porque o amarelo tá do outro lado. O verde. Tá, verde. Aí, o verde vem aqui. O azul não fez nada. Não, eu perdi o botão errado. Eu não fui embora. Ah, eu odeio. Mas você entendeu a lógica ali que eu tava fazendo? Sim, entendi. Tá, vamos lá. Tentativa. Amarelinho. Uma eternidade depois. Tá. Não, não pode ser azul. Tem que ser amarelo. Aí, o verde segura pra galera. O verde segura pra galera. Aí, o amarelo vem. O vermelho é da esquerda. O vermelho é da esquerda. Faz sentido. O azul é da direita. Faz sentido. Memorizei os meus controles por motivos. Pisa no botão pra mim, vermelho. Tá. Isso. Aí, qual que é meu? Esse aqui, da esquerda. Aí, ele... Ele pode trazer um... É. Agora, pisa no amarelo com o vermelho. Tá do lado do bloco. Foi. Isso. Aí, eu faço assim. Tá. Aí, ele pode trazer o... Pode ser o azul, que seja. Não, não. Porque daí, o verde vai ficar preso. Não, mas alguém traz ele daí. Quem traz ele? Ah, o azul pode trazer ele. Vai. Tá. Mano, é o último movimento. A gente precisa acertar, senão tem que começar tudo de novo. Tá certo. Beleza. Vai com cuidado pra não empurrar ninguém quando você tá tentando entrar nessa baliza. Beleza. Certo essa baliza, João. Meu Deus. É difícil, é difícil. Ele chega uma... E a gente tá numas fases do meio, assim. Tipo, lá pra frente ele... Tipo, agora. Tá... O que isso aqui faz? Pera. Tá, liga isso aqui que dá ruim. É, ó. Se eu pisar no botão, eu vou matar o vermelho. Isso. Sai do caminho. Gira, gira. Tipo, sobe com o amarelo. Subir? Sobe. Sobe com o amarelo, a gente vai girar. A gente vai girar. Aí vai o azul. Aí vai o vermelho. Aí vai de novo. O amarelo. Tá, tá, tá. Aí vai... Pera, controle errado. Azul. Aí vai esse aqui. Só que o verde deveria estar aqui. É. Pra participar do giro. Então, vamos esperar ele. Agora tem que girar os quatro ao mesmo tempo. Não, não, pera. Não, não, não. O amarelo pode sair. Beleza, melhor. O azul. Não, o azul. Azul. Cuidado, o azul não pode pisar lá. Tá. Aí vem o vermelho. Aí, deu. Deu. O vermelho tá no... Vá onde devia estar. Agora o azul desce uma. Ah, sai do botão. Claro, claro, né? Mas pera. Ainda que eu não matei todo mundo. Isso. Aí pode ir o verde. Pode ir o verde. Mas não pisa no treco, porque, né? Aham, aham. Ele obviamente vai matar todo mundo. Também não pisa no treco, azul. Tá. Eu acho que estamos prontos. Tá. Então, vamos começar com o azul. Azul, azul. Aí eu vou pisar. Aê! De prima, hein? Olha, eu achei zero morte. Superior. Fenomenal. 1 minuto e 14. Incredible. E assim vai indo. Eu gosto bastante dele, porque ele é leve. Roda até no suíte. Ele gera humor instantâneo, porque alguém empurrou o outro ao invés de... Nossa, você tá um em cima do outro. Acho que vai precisar. Acho que vai precisar. Desce com o verde, que vai fazer tipo uma... Escada. Mas o amarelo... Peraí. Olha só, olha só. Saca só. Ah... Por isso que já veio empilhar. Peraí que meio que... Deu, deu, deu. Dá, foi. Dá, foi. Tá, um foi. Olha, era importante pra... Meu, quantos pontos verdes tem agora? Né? Olha só. Peraí, volta, volta, volta. Eu vou pôr o azul de volta lá em cima. Não dá. Ah, ele tá na mesma altura. Oh, não! A carinha dele é o melhor, né? Oh, não! Calma. É difícil. Calma, eu vou me matar. Eu não posso mais com esse mundo cruel. Vai lá, verde. Bom, aqui tem que ser assim, né? Não tem... É, eu acho que esse começo é esse mesmo. É o... Aí esse aqui, aí meio vermelho. Beleza. Isso aqui é meio que... É assim, não tem outro jeito. Depois a gente vai pôr esse vermelho lá em cima de novo. Calma, eu vou descer com o amarelo. Sobe na cabeça do verde, azul. Tá. É isso aí, velho. Fazer aqui. Hum! Daí volta lá, azul. Achei relevante. Sem mim... Eu não tinha certeza de onde eu tava por causa do problema de perspectiva. Problemas de perspectiva. É, vai lá. Fiquei sem perspectiva e não me joguei. Várias piadas de cunho sinistro ao fundo. Né? É tudo acidental. Tá aí, ó. O amarelo vai. O azul pega carona. Tchu, 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 tchu. Vai, vai. Beleza. E ele volta, obrigado. E o verde, aproveita pra pisar lá. O que que faz ali? Aqui é o mesmo elevador. O mesmo elevador? Ué, o azul desceu! Blá, 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 blá. Não sei o que aconteceu, mas... Vitória. Vitória. Mano, tá bom. Foi bom, foi bom. Né? Última. Mas, na verdade, eu acho que em quatro pessoas, deve pelo menos facilitar que você sempre controla aquele. Sim, sim. Né? Não tem aquele de apertar o controle errado. É. Olha lá, o vermelho tá vindo, olha o que tá vindo lá atrás junto com ele, ó. Teu cuidando de outro lado. É periculoso, galera. O azul quase se jogou. O vermelho traz um laser mortal à medida que ele vai pra esquerda. Então, não dá pra ele ir. O azul... Eu nem sei o que o azul fez. Então, o azul move uns espinhas. É, ó. Eu não sei andar. Eu não sei andar. É que o verde... Ó, o azul deu pra recuar lá atrás e ninguém morreu. Eu vou considerar um movimento válido. O verde leva essa plataforma, ó. Tá. E daí? O vermelho vem vindo, só que ele vai trazendo aquele laser, ó. Tá, mas enquanto não disparar, beleza. Ah, mas depois... Tá disparando ou tá disparando? Não, ele tá disparando, é que ele tá girando junto com ele. Tá, o vermelho vem até aqui e ninguém morre. O que é considerado um bom movimento. Tá. O amarelo aperta esse espeto. Meu Deus. O verde faz o que mesmo? Quando ele vai pra aquela bolinha? Aquela plataforminha. Ah, quando ele vai na bolinha ele dispara o laser aqui da direita. Ah, tá. E se você... O vermelho tem que sair do meu caminho. Nossa. Pra direita, pra direita, senão ele vai te espetar. Quem vai me espetar? O amarelo. Em que altura tem esse espeto que eu não entendi? Eu achei que era lá atrás. Ah, não. Tá na frente. Tá ali, ó. Com licença, com licença. Desculpa, perdão. Tá. O verde não vai... Você não vai conseguir passar por causa... Mas se o verde for mais pra lá... O amarelo vai precisar da plataforma do verde. Aham, aham. Mas... Ai, tem a porcaria desse cubo. O verde passa pra lá? Passa, mas... Mas e agora com esses espinhos? Mas se ele for um pouquinho mais, o amarelo consegue... Ah, se ele ficar no... Isso, bem aí. Isso, perfeito, perfeito, perfeito. Isso. Beleza, deu. Deu, boa. Certeza que alguém vai morrer assim que você precisar? Não. Olha, aí fica aí onde você tá que o verde vai dar a volta. Tá. Uma estabilidade que me deixa tranquilo, que vai dar certo. Beleza. Deu. Já deu? Deu, só você no vermelho. E o azul tá... Mas o azul... Ah... Ah, o azul pode fazer isso aqui, hein? Mas o vermelho eu tenho... Puff... 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 Talvez... Talvez me jogar e morrer. Eu confundi com a copa. Tá, viu, vermelho? Eu não entendi de novo o que aconteceu. Não, não. Também não. Fica... O azul se esconde. O azul se esconde. Deixa eu fazer primeiro. Deixa eu fazer primeiro. Tá, tá. Ah, não. Tem esse bloco aqui agora. Quem trabalha nesse é o vermelho, eu acho. Que daí ele vai e vai no... Isso. Desce ali, não. Desce ali no... Ah, tá bom. Eu posso ficar aqui. Então, se você quiser. Mas eu acho que em vez de ficar aí, você tem que voltar... O azul já fica pra lá. O azul não pode ficar pra lá. Ele faz esses espetos. Ele não morre pra eles. Ah, e se ele descer? E se ele descer? Desce? Não. Vem aqui e desce. Vê se o espeto vai embora, se você descer. O laser vermelho busca ele. Ai, ai, ai. O laser vermelho tá mirando no carinha azul. É, né? Ele fica mirando o tempo todo. Ele tá mirando no carinha azul, ó. Que pilantro. Não, mas não vem ainda pro amarelo poder passar. Tá. Pera aí. Então vem pra cá azul. Encaixa lá. Ó, difícil. Crelo. Eu vou te mostrar. Tá, vai. Fica zoando. Fica zoando. Fica zoando. Dá ré aqui no azul. Errei a baliza do azul. Pera aí, ó. Aí. Oi. Essa fase é difícil? Tô vendo. Eu já passei ela alguma vez na minha vida. Azul tem que... O verde tem que ir primeiro, porque o azul tranca com esses espinhos. Volta azul. Tá. Ah, o verde vai. Acho que eu sei o que eu vou fazer com o azul e o vermelho. Ele só tem que ir pra frente juntos. Quer ver, ó. Ah, sim. Ó. Mas o azul tranca, cara. Como que o vermelho vai apertar ali? Ah, é verdade. Mas não é que eu desligo esse laser. Ai, meu Deus. Tá mirado nele. Quase matei o azul. O que que matou o azul agora? O que que acontece se o vermelho apertar esse botão aqui? Ai, a gente nunca testou isso. Pera aí. Deixa eu dar ré aqui no azul que vai dar ruim. Termina a fase. Talvez ele fica ali e deu, né? Não, não. Mas ele precisa primeiro, é, primeiro ele tem que liberar o bloco. Vai. Que daí ele volta pra lá. Esqueci de posicionar o verde. Ele começa a fazer essas coisas com a gente nesse jogo. Do mal. Aí, isso, tu libera. Não, tem que passar pra cá pra liberar o bloco pra mim. Aí o vermelho vai pra lá de novo. Aí você pode... Aí vem pra cá, aí você passa. Tá. É porque o controle da direita tá no bloco da esquerda. Tá acontecendo pra mim também. Pronto. Aí o vermelho volta lá. Ui, quase aí o caminho. Tá, o vermelho tá de boa. E... Não, não. O vermelho tem que manter o bloco pro verde passar. Ah, o verde vai passar ainda? É. Vem. Ui, esse laser vindo na direção do azul. Mas ali o azul tá protegido. O azul tá protegido. O azul tá de corpo fechado ali. Mano! Mano! Desculpa. Desculpa. Foi totalmente erro. Mas assim... O controle também não é 100%. E eu não acho que foi sem querer. Que ele é meio desgovernado. Ah, sim. Entendeu? É meio que intencional a gente ter dificuldade de ficar em cima dos blocos. Ah, sim, né? Porque ele podia fazer não ser caível. É. Mas não. E eles são quadrados. Justamente toda vez que eles têm que passar um lado do outro, enroscam no outro. Aí, agora o vermelho pode ir lá. O vermelho pode ir lá. E o azul vai e fechou. Acabou. Não, não aí. Não, que ele vai tomar. Ah, é claro. Porque senão ele vai tomar um laser na boca. E o azul vai ali e é silver. Vitória. É, essa a gente morreu azul sete vezes, o amarelo cinco. E é legal ver isso também, né? A gente também depois tem um placar de qual dos quadradinhos morreu mais vezes. Qual quadradinho passou mais vergonha. Galera, DevSquared é bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Eu não sei por que você achou que eu odiai esse jogo. Eu achei bem divertido. É, depende. Nem sempre conseguiu chutar qual é o seu gosto. Mas ele é bem engraçado. Príncipe, gente, pra, sei lá, que você reuniu com os amigos e o pessoal bebeu um pouco. Drinking game. Drinking game. Caiu tal um pouquinho. Caiu só cai e morre. E morre esse rosa. Porque sete doses do azul, se o azul tivesse consumido sete doses só nessa fase, isso não é... Porque cai cada vez mais vezes. É, exato. Detalhe, às vezes nem foi você. Porque foi você que se mexeu e me matou, entendeu? O pior por rodada, tua mão. Pode ser, pode ser. Então, cara, DevSquared, a maior parte das plataformas está disponível e uma das coisas que eu gosto muito dele é o fato de ele estar normalmente barato. Então, se você tem quatro controles, dá pra jogar sozinho. Ele tem um modo pra jogar sozinho. É, e querendo ou não, tipo, só do cara ter o Switch ele tem dois controles, porque é só o analógico, é só isso, né? Tá, precisa disso. E é bem simples, é bem intuitivo. Volte, mas você fica meio que fritando o neurônio, a gente levou cinco minutos pra fazer essa última fase. É. Mas, em geral, é um jogo que eu recomendo. Bacana, bacana. Então, galera, pra ficar ligado nas nossas sugestões de games, as coisas que a gente vai falando aí, costuma sair semanalmente, mas enfim, é só assinar o canal. E se vocês definirem um lembrete, às vezes o YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo nosso sugerindo um game que talvez você não conheça e vale a pena dar uma olhada. Ou alguém pisou no quadrado azul e matou o amarelo. E aí, não deu pra pôr no ar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.